Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra vocês. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, vou explicar pra vocês como eu estudo. Mas antes vou só acender a luz aqui, que escuridão que tá. Porque eu já sou formado, pra quem não me conhece, eu sou formado já há um ano, né? E trabalho na área há mais de cinco anos, com foco total em pequenos animais. Então nesse vídeo eu vou te explicar algumas técnicas que eu uso pra fixar o meu aprendizado. Porque muita gente que começa a estudar na faculdade, eu sou médico veterinário, mas esse vídeo aqui vai ajudar tanto tu que é médico veterinário, quanto tu é estudante de engenharia, por exemplo. Que se tu aplicar essas técnicas que eu vou te ensinar aqui, tenho certeza que as tuas notas vão melhorar muito na faculdade, ou pós tua formatura, tu já é um profissional, tenho certeza que vai ajudar bastante. Ultimamente eu tô fazendo uns vídeos mais espontâneos assim, não tô mais sentado no meu escritório, que é a minha mesa da... meu escritório ali ó, minha mesa da sala. Porque eu acredito que vocês prestam mais atenção, tá? Mas antes de eu começar o assunto de fato do vídeo, te inscreve aqui no meu canal, dá um like no vídeo também que é muito importante, muito interessante aí pra gente que produz conteúdo pra internet. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, tá? Vamos lá. Galera, foi feito um estudo, se eu não me engano nos Estados Unidos, que comprovou que quando a gente escreve algum conteúdo, pode ser através de um slide, pode ser através de uma aula que você tá escutando, quando a gente pega a caneta ou o lápis e escreve no papel. Não tô falando pra escrever no... digitar. Digitar é uma coisa e escrever é outra. Se tu for digitar, teu cérebro, ele interpreta de uma outra maneira. Agora, se tu escrever, tu fixa muito mais o conteúdo. Experimentem fazer isso. Experimentem fazer isso aí na tua faculdade ou tu que já é formado, estudar algum artigo, estudar algum livro, que eu tenho certeza que tu vai fixar muito mais o conteúdo. Eu fazia assim na faculdade, faço atualmente, tenho até uma agenda ali, depois eu mostro pra vocês, que eu escrevo as coisas. A caneta pode ser. Se errou, risca. Se errou, escreve de novo. Mas é uma forma de tu fixar muito a matéria, né? Como aí os... A galera que trabalha com inteligência emocional, inteligência gosta de escrever as metas e os objetivos pro ano, também à mão. Outra recomendação pra vocês. Pra tu ver que vai melhorar muito a tua vida aí de estudos. Certo? Outra coisa. Tu tem que estudar nos locais certos. Não adianta tu começar a estudar... Ficar 10 horas estudando e estudou tudo errado. Outros estudos demonstram que a gente, a partir de uma hora de estudo, a gente para de prestar atenção. Então a gente tem que fazer pausas de 20 minutos e depois voltar a estudar. Eu já estudo há mais de 10 anos praticamente. Eu digo na faculdade, óbvio, né? Porque desde que eu nasci eu estudo praticamente. Porque eu fiz faculdade de biologia, um ano e meio, saí, fui pra veterinária e não parei mais de estudar. Então essa é uma forma aí pra tu melhorar as notas, pra tu começar a fixar mais conteúdo anotamente, pra explicar pro tutor. Então a primeira, escreva. A segunda, estudar pelos lugares certos. Olhem só isso aqui. Tem uns... Guias. Tem vários guias, na verdade, tá? Vou mostrar aqui três pra vocês. Esses guias aqui, ó. Guia de semiologia, uma carteirinha de vacinação e o nosso de interpretação de exames. A gente vendeu praticamente quase 2 mil cópias já desses guias. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Que são guias resumidos de interpretação de exames, de semiologia, de todas as espécies. E esses guias me ajudam muito a estudar. Esses aqui são os guias físicos, mas todos que eu vou deixar aqui na descrição são digitais. Tu pode acessar e consultar quando e onde quiser sem precisar de internet. E são guias muito bons que eu recomendo. Esse daqui é o queridinho da galera. Mais de mil cópias vendidas já. Então é uma forma aí de tu começar a estudar da maneira correta. Estudando através dos materiais certos. Como eu disse antes, não adianta tu ficar horas e horas estudando pelo lugar errado. Estudando de uma forma errada que tu não vai aprender. Então se eu te interessar, vai aqui na descrição desse vídeo que eu deixei o link desses materiais ali pra vocês. Explica todas as doenças, sinomose, parvovirose, protocolo de vacinação também. Enfim, clica aqui no link abaixo e dá uma olhada. Então essas são algumas das técnicas que eu uso. Deixa aqui nos comentários também se tu usa alguma diferente, se tu quer agregar nesse vídeo. Deixa aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. E tu vai ajudar a galera que tá assistindo esse vídeo. Certo? Eu lá no Instagram trabalho bastante. Aqui no YouTube agora tô postando vídeo pra vocês. E tem uma técnica que é uma das melhores que eu sempre uso, sempre vou usar e sempre vou recomendar pros estagiários, pros estudantes. Que é associar a prática com a teoria. Vamos supor que hoje na aula tu aprendeu sobre edema pulmonar. Tá? Tu aprendeu nos slides, dentro das quatro paredes, sobre edema pulmonar. Edema pulmonar é uma doença que pode ser secundária, algum problema no coração, que vai encharcar os pulmões. Enfim. Beleza. Tu aprendeu hoje na teoria. Amanhã, tu tá no estágio, vem uma consulta com suspeita de edema pulmonar. Tu vai auscultar com esse famoso estetoscópio que eu gosto de usar no pescoço pra vocês terem uma imagem de mim de médico veterinário. Tu vai auscultar e o médico veterinário e o teu colega que já é formado também, tu sendo formado ou sendo estudante, tu vai associar o que tu aprendeu ontem na aula teórica com a prática de hoje. Tudo que tu viu nos slides, tu tá vendo hoje na prática, vendo o paciente, vendo o cão ou o gato com essa alteração. Isso que fez eu aprender muita coisa, gente. Eu fiz estágio desde o primeiro semestre. desde o segundo semestre e só tenho pontos positivos a falar pra vocês. Porque essa é uma forma maravilhosa de aprender. Associa a prática com a teoria. Tu vai aprender demais. Então, se tu associar todas essas técnicas que eu tô te falando aqui, eu tenho certeza que as tuas notas vão melhorar. Digo, se tu for engenheiro, se tu for advogado, tenta associar a prática da vida real com a teoria que tu aprende nas quatro paredes da sala de aula, nos slides. Eu tenho certeza que vai melhorar muito as tuas notas. Serve pra passar em concurso, passar em vestibular, melhorar as notas já na faculdade. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Como disse pra vocês, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar pra muita gente. Compartilha com teus amigos. E deixe aqui nos comentários se tu gostou, se tu não gostou, se tu concorda ou não concorda comigo. Certo, gente? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.